oi pessoal bom dia estou aqui junto com meu amigo toninho pescador eu tenho uma área de terra aqui de dois mil metros quadrado esta é uma vista para o panorâmica da área tá ele vai postar aí no canal dele e a gente vai dar uma filmada no terreno e já já a gente continua aí obrigado então pessoal esta bom dia bom dia irmão deixa para outra hora nós estamos fazendo cerca eu vou fazer uma propagandinha aqui para ver se nós arrumamos um vizinho obrigado viu Deus abençoe ah que gente boa vamos chegar lá oh rapaz tadinho depois precisa cortar alguma coisa não sei se dá ou se não dá mas aqui já é dessa cerca né não né é toda essa área que estão vendendo então já vamos mostrar aqui então não a cerca não manda não a medida entendeu ah mas você fala a medida eu já trai é você falando dois mil metros aí fala é para ligar vou ligar tá é você então aí ó ó ó ó ó Obrigado.